Papai, me mande um balão Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce lá no jardim Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, papai, tem doce Papai, tem doce lá no jardim Tem doce, papai, tem doce Papai, tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, papai, tem doce Papai, tem doce lá no jardim Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce lá no jardim